Música 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 É difícil de mais gostar dessa mulher bandida Quanto mais nós correm atrás Mais elas pisam, a minha terminou Quando eu vou começar O meu sonho pega esse pequenininho Dá um pão, né? Ele riu quando as cordas cantam aí, ó Eu quero te botar a voz, pega tudo pequenininho e roda por tudo, né? Rapaz, que bonita! Eu vou te botar a voz Agora eu vou te botar a voz E a voz do outro E a voz do outro Existe o cabelo, né? É, tudo bem, é? É, tudo bem. Esse é o meu amor Esse é o meu amor É a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que não vejo a outra boca Que não me conhece Ele não te curte 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 O coração não te pertenece mais O solteiro não cai O solteiro não cai Para de dizer que eu te caí Mas meu coração não te pertenece mais Ele não me curte Em um milão Debra a rama de lua Ele pudre uma varonta Mãe na terra não me querSUa Me beijou e foi embora Veja a flor se eu soubesse Eu amo o seu coração Corovo lhe estou me vendo No mundo desigualdade Eu amo o seu coração Corovo lhe estou me vendo No meu coração Me beijou e não te amo Sequência não te�� Porque eu volto Em informações Eu amo o seu coração A morte no chão, serei a teus pães Adoro com o teu corpo, com o teu coração Termina sem mim, entrega pra mim Acabaram o teu sonho, com a minha eterna paixão Tua vida, o teu segredo, tirar o meu sossego Cê vem falar, eu tenho um amigo Cê é minha cunha, cantora Minha velha Não pega a você Um novo amor, um nova paixão Permita sem mim, entrega pra mim Acabaram o teu sonho, com a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Com a minha eterna paixão Vem cá, filho Vem cá, filho Vem cá, filhos Vem cá, filhos Minha irmã aniversariante Meu cobrinho, boi Minha cobrinha É boi? Não é boi não Não é carneiro, como é o nome que eu falei? Não é boi que fala isso, não? Não é boi que faz isso, não? Não é um pouco Olha os cansados, o jatão já encostou Não aguenta, bebe leite Não aguenta, bebe leite Aí ainda tem só isso aqui pro nosso mal Só isso Já tá acabando também Chega de viver Esse aqui é o som, só o ouro Não, eu posso falar o meu pai O couro tá com medo Ninguém tá vendo O couro tá com medo Ninguém tá vendo Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo Tá acontecendo O couro tá com medo Ninguém tá vendo O couro tá com medo Ninguém tá vendo O couro tá com medo Ninguém tá vendo Isso que é foda Isso que é foda Isso que é foda Eu procuro como e ninguém vê porque os caras todos namoraram